Pega papel e caneta porque a receita desse brownie é muito simples e fácil de fazer e ele agrada todo mundo. A primeira coisa que a gente vai fazer é misturar uma xícara de açúcar com três ovos inteiros. A gente vai mexer, 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 mexer bastante, deixar bem misturadinho. Isso vai garantir uma casquinha bem gostosa no nosso brownie. Depois disso a gente vai colocar quatro colheres de óleo e aí você vai usar o óleo que você quiser. Óleo de coco, manteiga, o que você quiser. Mistura bem. A gente já vai adicionar chocolate. Eu coloquei meia xícara de chocolate black e duas xícaras de farela de aveia. Se você for usar chocolate do padre, chocolate 70%, coloca uma xícara toda, tá bom? Eu coloquei meia porque ele fica bem pretinho. Aí eu coloquei umas gotinhas de essência de coco, um pouquinho de fermento químico, misturei esses ingredientes, untei uma forma com óleo vegetal mesmo, pincelei para ficar bem untadinho, não passei farinha, não passei nada e já despejei essa massa em cima da minha assadeira. Essa massa fica bem consistente, tá bom? E aí a gente tem que espalhar ela com a ajuda de uma colher para espalhar no fundinho todo. Aí você vai levar para o forno. Eu coloquei no forno elétrico, 160 graus por 15 minutos. Foi o tempo exato de cozinhar, de assar e ficou bem assadinho e bem gostoso. Olha que coisa linda! Depois disso a gente vai ver a crocância que ficou a parte de cima do nosso brownie. Eu comecei a cortar, depois eu falei, não, é tão legal cortar, é tão legal ver que deu certo e ver que a pessoa que está ensinando deu certo para ela, para a gente dar certo também. Porque são tantas receitas que a gente pega na internet que a gente vai fazer em casa e não dá nada certo, né gente? Essa daí dá super certo, pode fazer tranquila. Se você quiser usar farinha de trigo no lugar de farelo de aveia, pode ser também, tá bom? Aí é só cortar. Eu bati uma bananinha congelada com umas cinco uvinhas congeladas também e fiz um tipo de sorvete, assim, natural para comer junto com esse brownie black que ficou muito gostoso aqui em casa, todo mundo amou. E é uma forma de você estar consumindo aveia, que se você não sabe, aveia é uma fibra maravilhosa que ajuda você a ir no banheiro, ajuda o seu intestino, o seu intestino feliz. Olha só, gente, eu vou tirar aqui para vocês verem. Ele fica bem escuro, como eu falei para vocês, esse daí é o black. Mas, se você não gosta desse black aí, você pode comprar os 70%, 50%. E é isso, gente. Se você tem mescal e tem vontade de fazer, faz com o mescal que dá certo também, tá bom? E aí você diminui o açúcar, tá bom? E espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo, tchau e até a próxima. Olha que lindo que ficou. Beijos e fui! Beijos e fui!